Será que vou casa em um caos seguro? E tem gente só a mim, que de dia é tosse adentro, de noite é tosse fora. A mídia-noite eu prefiro estar fora do que estar dentro. E o medo que já há um bom tempo me chame ali da guerra e me chame superar pequenino, pequenino. Talvez vou chegar de falado de ficar dentro e mais seguro. Cabo sair na rua e até outra fala, cabo deixe a menina vai brincar fora. Ou cabo nda que estrada, que estrada tá dinde, cabo nda na que caminho. Ou que rua a partir de tal hora está sendo uma rua socorro. Então, e cá seguro, cabo nda na. Não tá falar, cabo sair na rua, ficar dentro. Esse conselho diz nada de pequenino que não tá recebido, diz nada de bebê, e ora que não se inayanda, não papo está tenta sempre protegendo. E não tá mostrado como é dentro mais seguro. Só que ora que não é quer-se, e um conselho que tá tendo que mudar, mas é que tá muda. Mas a Aos não podia olhar como é dentro e que é mais seguro, ou dentro de casa, se cano na papé, estar dentro de casa, a Aos, e que é tão seguro quanto que cedo ou quanto que nota pensa e cedo. Dentro de casa, aquele de cedo, um lugar de segurança, um lugar de amparo, um lugar de refúgio. Aos, e que aquela que nós chamamos, constata a nível mundial. Mundialmente, e sobretudo que é essa pandemia que não lida com ela, um comportamento humano que já há muito gente na luta contra ela, e torna, toma-se voz de grito e na baia, junto com essa pandemia, que cedo violência doméstica. Nesse período de quarentena, o número de gente, o número de vítimas de violência doméstica, e o número que aumenta, tio. E aí, não tá fazendo essa pergunta. Fabiá que dentro de casa é que tá tão seguro? Fabiá que casa, não é que o dia, ou que é o refúgio, Aos, e que é tão seguro quanto que nota pensa. Fabiá, tudo tá com isso dentro de casa? Dentro de casa, que nota aprendi padrões comportamentais que não vai, qual vai enfrentar a sociedade. Dentro de casa, que nota aprendi que é que é respeito, que é que é amor, que é que é valorização. Mas também dentro de casa, que nota aprendi padrões comportamentais violentos. Dentro de casa, que nota aprendi a humilhar, a maltratar, a destratar, a desprezar, no parceiro ou no parceira. Então, aquela que manda, a Mishiba usa a minha voz, que é que é que eu vou nem momento a boca não ouvir. Porque agora que não é papel de violência doméstica, a manga de bias não tá bem, não tá bem acudir, não tá bem sacurar, que eles que vítima. Mas, não tá esquecido também como, e que é só um vítima que está lá. Tanto provocador de violência, assuma quem que subiu violência, eles todos vão ser vítima. Além de filhos próprios, caso de terem filhos, além de membros de família que estão rodeados para que situação. Tudo gente está a sofrer com aquilo. Então, Mishiba explica o Bancoza, que sempre um papel vai também dar na vida, eu acho que um papel é sobre violência doméstica. Digo, um padrão comportamental violento e um padrão que tá sem nada. Um padrão que não tá sem nada, diz, né, de hoje, ano pequenino. Um jovem que tá maltratado assim, namorado, e violento que se namorado, uma vez, e teve que parar na polícia, que havia de que problema. E lá, e contaram, será que teve um histórico de violência? Será que teve um antecedente violento? E fala como, e cá teve, mas um problema assim, eu só que tenei com violência, é que um tal que ele fala, e fala, mata a minha papé. Mata a minha papé. Depois, ele fala, acabou fica chocado. E nunca matou a minha Mishiba, mas matou a minha mãe tchau, e tá violentando a minha mãe, e tá abusando a minha mãe. E a minha mãe teve que agir em legítima defesa. Esse jovem, e o dia que esse papé tá fazendo com esse mamê? Mas, se nota, e acaba pra copiar, de uma forma inconsciente, acaba pra copiar, e há hoje, na sua relação, com o mamê de outro, e diz que se comem mata esse papé, justamente, e cabia de comer contra tudo esse papé, de uma forma inconsciente, e estando a reproduzir o mesmo padrão comportamental. Não se é revolta, mas que é sempre que é que tá repetindo. Que é que tá repetindo, e tá tomando-se uma coisa normal. Uma coisa aqui, normal. Não tá com essa, mostrar violência, não só hora que não é alça a mão, mas não conversas, não atitudes, não posturas, que postura rebelde, que postura de encamportar, que não tô tendo com outro dentro da casa. Então, se eu vou ir pra pé, que não se escuta nem momento, não falo, vou prestar atenção, não como eu gostaria assim, não vou filho. Não só na palavra, se eu escuta falar com o filho, mas também, de um vivo atitude, de um vivo comportamento, porque se eu tenho um comportamento violento, gostaria assim, não vou filho, como eu me interto a tratar. Gostaria falar, ser violento, ora, como eu não justifico a violência, em vez de eu assumir com a fraqueza, digo parte, gostaria de justificar, por provocação de buparceira, por provocação de bufídeos, porque o trono não tá sendo violento, até que no menino, gostaria de bufídeo, fala amanhã também, de justificar-se a atitude, violento. Se a mãe mal a mente, não assusta nem momento, talvez gostaria de casamento violento, ou nem relacionamento violento, sob o pretexto de como a boca pode sair de lá, sob o pretexto de como ninguém cana ser capaz de amar, porque se alguém custa nele, ou está junto com ele, não só, e tá bufídeo fisicamente, mas psicologicamente, e destruturou, e muda bu conceito, a ausi bardare, sobre bufídeo que bufídeo guardare, e talvez bufídeo fica que é, babia de fídeo, canto fídeo que não tem nem sem sair, mas mexe só pra bu sebe com a, que é que bufídeo tolerar a ausi, que é que bufídeo tolerar até a ausi, bufídeo fídeo fídeo tolerar la manhã, bufídeo fídeo 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 fídeo, acá fala não, acá põe limite, bufídeo fídeo 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 fídeo, amanhã cedo cobardo, ora que na maltratado, ora que na recebi menos de que que mereci, de seeta-lo, abia de ou na seeta-lo, acá no seeta menos de que que no mereci, de bituri dientes que esforza, na bu construção humana, suma pecador, será que acha como esse forma de bugar de selis a os, aceitando menos de que que bu mereci? A mim encaixa como é assim, me encaixa como é, que bu mereci suma minjer. Ora, cuno que irse na un lar violento, nota desenvolvei padrão de comportamento violento. Pape violento a os, e fídeo violento a os, amanhã resulta na pape violento. Mãe que está na tolera violência a os, filha que está na seestiquila, amanhã ainda torna mãe violento. Pape, vou plica, imagina tudo, como é que bu filho nasce do amanhã, mas vou de ver quem que buce é do a os. Bona tenei a ideia de quem que bu filho nasce do amanhã. Se você é do violento, se você é do sarcástico, que homem que gosta de marapá, no cobo a mentir, ter base assim, desse fundinho, desse saia de base. Que tipo de homem se buona formar amanhã também, para bu filho ser assim? E mesmo que você também, para mentir, que está assim, da coba, homem que está bem lavado, que lá com a cena do filho. Não tem paciência não protegi não filhos de não atitudes violentas. Porque o mundo que não vive, e o mundo que não tolera, quer que não tolera aos. Não tem paciência. Não siga eles a falar não. Não siga não fêmeas a pôr limite, a falar não, eles não estão nas de idade. E não siga não machos, a ouvir não, e a seta não. Para a pessoa, eu passo tempo com a filha, vou sim eles, que quiserem tratados, de rito com o homem. Para eu ter naquela sua referência, assim amanhã, agora, a questão não de relação, não é que a questão não tratada, na mesma maneira, quando eu tratei eles de rito, ela se viu falar não, não merece mais do que isso, porque minha papé, dá mais do que isso. E ela tem boa sua referência. Bo filho, eu tenho sua referência, eu tenho sua mãe, monstro. Boa verdadeira identidade, que procedo com o mundo, não que procedo na rua, ou que procedo com a filha. Então, papés, vou prestar atenção na boa conduta, vou proteger meus filhos, lhe dar-nos, que a vossa própria, vou pôr e causar eles. Acabou de esquecer, com o bô filho matemete, homem que vou ser易, com o filho matemete, na cê da manhã, e que vou ser易, com o bô filho matemete, com o bô filho matemete, também, na cê da manhã. Se vou estar num comportamento, num relacionamento, num casamento abusivo, ter coragem suficiente para buscar a Júlia, para proteger aqueles que o amam. É só o compasso para falar.